A presidência, no servo do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência avoca para si a relatoria do projeto de lei número 1355 de 2019, em primeiro turno. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 1355, em primeiro turno, de autoria do governador Romeu Zema, que dispõe sobre o programa de reciclagem de resíduos veiculares. Na condição de relator, passo a emitir o parecer. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei epícrafo dispõe sobre o programa de reciclagem de resíduos PR e ERV e da outras providências. A proposição foi distribuída das salas das comissões de justiça, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, de administração pública e de fiscalização financeira e orçamentária. Em cumprimento ao disposto no artigo 133 do regimento interno, foi anexada a proposição do projeto de lei número 344 de 2019, de autoria do deputado Celino Citrocel, que autoriza o poder público a instituir o programa estadual de reciclagem automotiva, os centros estaduais de reciclagem de veículos, o Fundo Estadual de Sustentabilidade Veicular, a Carta de Crédito de Sustentabilidade Veicular, a Tarte de Sustentabilidade Veicular e da outras providências. Em análise preliminar, a Comissão de Justiça concluiu pela judicialidade, condicionalidade e legalidade da matéria em sua forma original. Cabe agora a essa comissão analisar o método do projeto nos termos do artigo 188 do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise visa criar o programa de reciclagem de resíduos veiculares, a ser implementado de forma articulada com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida na Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, em consonância com a Política Estadual de Resíduos Sólidos e com as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente. Na mensagem que encaminhou a proposição a esta casa, o governador salientou que o programa de reciclagem de resíduos veiculares apresenta relevante fim social e ecológico, na medida que fomenta o mercado de trabalho para as pessoas com menor qualificação técnica e profissional e implementa medidas de proteção ambiental no setor automobilístico, por meio do incentivo à atividade reciclagem, segundo ele, com a substituição gradual de a parte da frota dos veículos antigos por automóveis novos e ambientalmente mais sustentáveis, viabilizada pelo programa, são vislumbrados como resultado, o aumento da segurança rodoviária, a redução de gastos públicos e privados com acidentes, a criação de postos de trabalho, a diminuição do consumo de combustíveis fósseis e a emissão de gases poluentes com a introdução de novas tecnologias e a reciclagem de veículos obsoletos ou abandonados que podem causar danos à saúde pública. Nos termos da proposição, o programa será executado por meio de dois instrumentos, o fundo de incentivo à reciclagem de veículos obsoletos, firvo, constituído por apoiar e incentivar projetos ligados ao programa e o incentivo estadual à renovação da frota, consistente em crédito financeiro a ser concedido ao proprietário de veículo automotor terrestre que, observadas as condições estabelecidas em regulamento, entregar seu veículo para descaracterização e fragmentação. Conforme dispuser a regulamentação, o referido crédito financeiro será resgatável na forma de abatimento no preço final da aquisição de veículo novo, fabricado no Estado de Minas Gerais, pertencente à mesma categoria do veículo obsoleto. Para zelar pela adequada utilização do IRF e aprovar normas relativas ao programa, o projeto prevê a criação do Conselho Estadual de Sustentabilidade Veicular a ser composto por órgãos e entidades estaduais, entre os quais a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, e isso devido ao desenvolvimento sustentável, entre outras disposições, o Conselho determinar o valor do IRF, que pode ser revisto anualmente. O grupo coordenador do FIRVO será o SESF, e seu órgão gestor e agente financeiro será o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. O Fundo terá duração de 20 anos e contará, entre suas fontes e recursos, com dotações consignadas no orçamento do Estado, transferências da União de outros estados ou municípios e acordo de ajuda e cooperação internacional. Os recursos do FIRVO serão destinados à concessão do incentivo estadual à renovação de frota, a renovação de frota e a reamunicação dos serviços prestados no âmbito do programa. Na hipótese de sua extinção, o saldo apurado será absorvido pelo Tesouro Estadual. Com relação ao mérito da proposição, cumpre esclarecer que apenas recentemente o correto descarte de veículos automotores passou a fazer parte da pauta ambiental e social da maioria dos países, tanto desenvolvidos como em desenvolvimento. Devido à crescente pressão da sociedade acerca do assunto, o processo de logística reversa de veículos vem ganhando espaço cada vez maior e é apontado como solução ambientalmente sustentável para o correto gerenciamento dos veículos em fase de pós-consumo. Nesse contexto, destacamos que a logística reversa é um dos instrumentos de execução das políticas nacional, número 12.305 de 2010 e estadual, número 18.031 de 2009, de resíduos sólidos, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos no setor empresarial e reaproveitamento em seu ciclo e em outros ciclos produtivos ou para outra destinação final ambientalmente adequada. O estado da arte da reciclagem de veículos é distinto conforme as características dos países. Alguns possuem leis específicas que transferem a responsabilidade ao produtor no pós-consumo. Já em outros, essa responsabilidade não está bem definida e o próprio mecanismo de mercado funciona como agente regulador. No Brasil, apesar de o setor automobilístico se configurar como importante elemento do PIBs industrial, não há uma cultura de gerenciamento de veículos em fim de vida, nem leis que transfiram às montadoras nacionais a responsabilidade em relação ao produto no pós-venda. Apesar de o país se apresentar como o oitavo maior produtor mundial de automóveis, ainda não possui um modelo padronizado para o gerenciamento de veículos em fim de vida. Em 2009, do total de sucata ferrosa reciclada no Brasil, apenas 19% derivou de veículos. Esse número está muito aquém do seu potencial, uma vez que em 2010, para cada 100 veículos retirados de circulação, apenas dois foram para a destinação de reciclagem. Cumpre esclarecer que alguns setores obrigados a estruturar e implementar a logística reversa, como os de bateria, pneus e óleos lubrificantes, nos termos da legislação pertinente, fazem parte do setor automobilístico, por entrarem na confecção do produto final automotivo. Porém, a logística reversa do automóvel em si não é expressamente prevista no arcabouço legal. Um dos fatores que dificultam a implementação da logística reversa no setor automobilístico é a questão do mercado de veículos usados e dos desmanches clandestinos. Embora alguns passos já tenham sido dados para reverter esse problema, como tentativa de se reduzir os roubos e os furtos de automóveis, foi sancionada a Lei nº 12.977, de 2014, conhecida como a Lei do Desmanche, que permite que apenas desmanches regularizados possam operar, dos quais se exige a comprovação da procedência das peças e dos componentes automotivos por eles comercializados. Entretanto, há um certo avanço quanto às mudanças legais e práticas pontuais que estão sendo adotadas tanto para os veículos em si como para suas partes e componentes, tanto pelos órgãos de governo como pela iniciativa privada, tanto por obediência a determinada regulamentação como por força de mercado. No caso de pneus inservíveis, por exemplo, regulamentação instituída pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, impulsionou a estruturação da logística reversa no setor. Ainda recente e com algumas dificuldades práticas, essa cadeia constitui alternativa para minimizar um relevante passivo ambiental, ao mesmo tempo que gera uma solução interessante de comercialização do pneu em serviço para outros setores produtivos, nos quais, por sua vez, são transformados em gramados sintéticos e tapetes, ou ainda, reutilizados na fabricação de asfalto ou como combustível para a indústria cementeira. Assim, pode-se inferir que o processo de regulamentação seja o grande fator a impulsionar a estruturação da logística reversa de veículos no Brasil. Daí a importância da proposição em análise. Considerando, no entanto, que a matéria merece aprimoramento com relação aos recursos que comporão o fundo, por um lado, entendemos meritória a menção às dotações consignadas no orçamento do Estado. Avaliamos que essa disposição permitirá que parlamentares estaduais e federais possam destinar recursos ao fundo de renovação, de incentivo à renovação de frota por meio de emendas parlamentares individuais e de bancadas, e, assim, contribuir para o desenvolvimento do programa. Por outro lado, consideramos que o inciso 2º e 3º do artigo 9º do projeto, que permite a transferência dos saldos de outros fundos ambientais estaduais de recursos recebidos de União, de outros Estados ou de municípios com fins de preservação e melhoria das condições ambientais dos Estados para o fundo de incentivo à renovação de frota, podem vir a comprometer a execução de outras políticas públicas ambientais, já comprometidas em razão da presente crise financeira que o Estado de Minas Gerais atravessa. Por esses motivos e por entendermos que o inciso 8º, outros recursos que lhe forem atribuídos, atende a necessidades que prevêem receitas para o fundo, sem ensejar o risco de tal comprometimento, propomos excluir esses dispositivos. Essa comissão entende ser necessário também aprimorar o artigo 20 do projeto, que disciplina a utilização do IRF, com o objetivo de reduzir ainda mais as emissões de gases de efeito estufa no Estado. Sugerimos, no caso de automóveis, restringir a aplicação de certificado de crédito à aquisição de veículos dotados de tecnologia Flex. A expansão Flex é usada para deslinar carros com motores que funcionam com dois tipos de combustível, simultaneamente ou em separado, entre os quais são a gasolina e o etanol, os tradicionais nessa combinação. Os veículos bicombustíveis surgiram para proporcionar uma alternativa de abastecimento mais acessível com uma opção não derivada de petróleo e menos poluente, ainda com a vantagem de o motorista poder escolher o combustível que melhor se encaixe nas suas condições financeiras. Item 2, permitir que o adquiriente do veículo novo possa utilizar mais de um certificado de crédito para fins de abatimento no preço final. Pretendemos, com isso, ampliar os benefícios ambientais do projeto, reduzindo o número total de veículos em final de vida em circulação. Assim, com esses objetivos, apresentamos as emendas 1 e 2. Por fim, em razão da decisão normativa da presidência no número 12, de 6 do quadro de 2003, essa comissão deve também se pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei sobre o comento. Sobre esse ponto, cumpre-nos dizer que essa iniciativa do parlamentar foi atendida pela proposta principal. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1355-2019, em primeiro tudo, com as emendas número 1 e 2 a seguir redigidas. Emenda número 1, suprima-se os incisos 2 e 3 do artigo 9 do projeto, renumerando-se os demais. Emenda 2, acrescente-se ao artigo 20 do projeto os seguintes parágrafos, 4 e 5. Quarto, no caso da aquisição de automóvel, o abatimento no preço final se aplica apenas aos modelos equipados com tecnologia Flex. E 5, o adquirante de veículo novo poderá utilizar cumulativamente mais de um certificado de crédito resgatável para fim de abatimento no preço final. Sala das comissões. Data de hoje. Relator, deputado Noraldino. Em discussão aparecer, os deputados que concordam permaneçam como estão. Para encerrar a discussão. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, que ocorrerá na data de hoje, às 20 horas e 35 minutos. Convoca os membros, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.